E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos resolver agora a questão 163 do Enem 2020, Prova Azul de Matemática. É aquela questão que falava do Harry Potter, tá bom? Então já deixa aquela curtida, se inscreva no canal e vamos lá, que é uma questão bem legal envolvendo a parte de análise combinatória, pessoal. Saca só o que diz a questão. Olha, é o seguinte, nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Ridley, sei lá como é que ele pronuncia isso em inglês, gerou a frase I am Lord Voldemort. Ou seja, é um anagrama dessa outra frase ali, certo? O que é um anagrama, pessoal? Um anagrama é quando você pega um conjunto de letras de uma frase ou de uma palavra e você embaralha elas. Tudo bem, você faz uma nova reordenação, você faz, na verdade, uma permutação. Tudo bem? Então, anagrama nada mais é do que permutação das letras de uma frase ou de uma palavra. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da palavra, da frase, no caso, né? I am Potter. De tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Então, considera todas as nove letras aí. Quando a gente conta aqui, a gente vê que tem nove letras, né? E aí você vai permutar essas letras, só que eu vou ter que considerar que elas estão intercaladas. Se eu coloquei uma consoante, depois você tem que colocar uma vogal, consoante, vogal, consoante e assim por diante. Nessas condições, o número de anagramas, ó, o número de anagramas formados é dado por UAN. Mais uma vez, o Enem joga aquela conta indicada, gente. Presta atenção no seguinte, ó, só, presta atenção. Como eu quero permutar nove elementos, eu vou colocar aqui nove tracinhos, tá? Nove tracinhos. Estou colocando muito grande, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tracinhos, tá? Estamos aqui com os novos tracinhos, olha só. A primeira coisa que você deveria perceber aqui é que eu não posso começar com vogal. Porque se eu começar aqui com vogal, vogal 1, aí a vogal 2 eu teria que colocar aqui, ó. Aqui eu colocaria a terceira vogal, aqui eu colocaria a quarta vogal e as duas últimas teriam que ser consoantes, só porque a gente só tem quatro vogais, ó, A, O, I, A, O e E. Portanto, não posso começar com vogal. Eu, obrigatoriamente, vou ter que começar com consoante. Então, eu coloco aqui a primeira consoante, você vai chamar aqui de C1, aí a consoante 2 eu pulo em casa e coloco, aqui eu coloco a consoante 3, consoante 4 e aqui a consoante 5, certo? Intercalado a ela, eu vou ter que colocar agora as vogais. A primeira vogal, a segunda vogal, a terceira vogal e a quarta vogal, certo? E agora a gente vai usar simplesmente o princípio multiplicativo. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira consoante? Se eu tenho cinco consoantes disponíveis aqui, ó, eu tenho o M, tenho o P, tenho o TT e tenho o R. Só que você tem que tomar cuidado que tem letra repetida. Então, eu faço como se fossem letras distintas e depois eu divido pelo fatorial do número de repetições. É assim que a gente faz anagrama com repetição, né? Então, ó, a primeira consoante eu posso escolher de cinco maneiras. A segunda consoante eu posso escolher de quatro maneiras. Porque uma vez que eu já escolhi uma consoante, eu não posso mais escolher ela, tudo bem? A terceira consoante eu posso escolher de três maneiras. A quarta consoante de duas maneiras. E a última consoante só sobrou uma possibilidade. Uma vez que eu já escolhi as outras quatro, essa última, que é a quinta, tem que já estar escolhida automaticamente. Tá bem? E as vogais? A primeira vogal eu posso escolher de quatro maneiras. A segunda, uma vez que eu já escolhi uma vogal, sobraram três, certo? Uma vez que eu já escolhi duas, sobraram duas vogais. Uma vez que eu escolhi outra, só sobrou agora uma vogal. Beleza, pessoal? Pronto. Se essas vogais e consoantes fossem todas distintas, essa daqui já seria a minha resposta, tá? Essa daqui já seria a minha resposta. Qual seria essa resposta? Vocês estão vendo que apareceu aqui um cinco fatorial, ó? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Cláudio, mas não está na ordem, não tem problema, certo? Não tem problema. A multiplicação, ela é comutativa. Tá? Então, posso simplesmente reordenar. Portanto, cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que eu já destaquei em azul para te chamar a atenção, nada mais é do que cinco fatorial. Vezes quatro, vezes três, aqui de vermelho, quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, nada mais é do que quatro fatorial. Só que, pessoal, só que isso só seria a minha resposta correta, aí no caso, olha a letra B aqui, ó, pedindo para ser marcada, ó, só seria a minha resposta correta se não tivesse letra repetida. Só que a gente tem letra repetida. A frase é assim, ó, I am, né, Potter. Certo? I am, Potter. Beleza? Ou seja, eu estou fazendo aqui uma contagem dupla, pessoal. Eu estou fazendo aqui uma contagem dupla, tá? Deixa eu colocar aqui um anagrama nas condições que ele falou, ó. Eu posso colocar aqui o T, né, colocar aqui o A, colocar aqui o T novamente, colocar aqui o I, certo? Vou colocar o I assim, o I, vou colocar o P, aí vou colocar o O, quem é que falta aqui? Falta o R, né, o R, aí falta o E, e falta só mais uma letra, né, que no caso é o M. Pronto. Esse daqui é um dos anagramas, pessoal, esse daqui é um dos anagramas nas condições que o problema quer. Agora, preste atenção, preste atenção. Só para que você possa diferenciar, imagine que esse, olha só, imagine que eu troque esse T de posição com esse outro, ó. Se eu pegar esse T e puxar para cá e puxar esse para cá, o anagrama não muda. Então, eu contei duplicado. Como eu contei duplicado, eu vou precisar pegar o meu resultado, que é quanto? Que é 5 fatorial vezes 4 fatorial e dividir pelo fatorial do número de repetições. Como teve aqui no caso duas letras repetidas, eu divido por 2 fatorial. Para entender isso melhor, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu tenho sobre permutação com repetição, tudo bem? Pessoal, 2 fatorial é 2 vezes 1, portanto é 2, né, ó. 5 vezes 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 5 fatorial, que bate com a letra E. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Não esquece de deixar aquela curtida, se inscrever no canal e dizer aí qual é a próxima questão que você quer ver resolvida aqui no canal. Tchau, tchau. E até a próxima.